Sim. Quer que eu conserte essa sua cara? Well, é. O que tem de errado com ela? Nada que chumbo quente não cure. Round 1. Fight. Sim. É fácil. Esse job devia pagar um extra. Round 2. Fight! Finish him! Johnny Cage wins! Noventa e nove! Sim. Seus filmes são lixo, Cage. Sou o maior recordista de bilheteria do mundo. Não quer dizer que prestem. Round 1. Fight! Hora do Martini! Sou o meu próprio duple. Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 2. Fight! Round 3. Fight! E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Johnny Cage wins. . 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 As larvas deste ser comerão sua carne. . . . . São larvas . . . . . . . Parade, por acaso? Se eles forem insectóides mortais, sim. Round 1. FIGHT! As larvas lutam melhor. Round 2. FIGHT! Eu sou demais. Eita, poxa! FINISH HERD! Johnny Cage wins! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou o meu próprio duplê Round 2, Fight! Round 2, Fight! Finish him! Woo! Ha! Friendship! Johnny Cage wins! Música Eu estava esperando você. Sua vida, seu nome, tudo isso será barrido da história. História. Venha. É hora de morrer. Venha. 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 Essa aventura toda, loucura com L maiúsculo. E eu me casar com a Sônia? Ter uma filha que gosta de mim? O povo quer saber como é que essa porra aconteceu. Então, eu peguei a ampulheta pra ver como detonar o Shinnok. O que eu fiz com maestria. E me levou de estrela de Hollywood a ícone global. Até aí, tudo bem. Só que eu deixei a fama subir a cabeça. Eu só cheguei no fundo do poço quando eu vi o quanto eu decepcionei a minha garotinha. Finalmente, eu entendi o que o velho eu queria dizer sobre humildade e maturidade. Mas eu também sabia que não dava pra chegar lá sem viver a mesma vida que ele. Então, restaurei a linha do tempo tal como era. Só como uma diferençazinha de nada. A história da Sônia não acaba sob os escombros de um castelo do submundo. Porque os filmes do Johnny Cage sempre têm um final feliz. A história da Sônia não vai ser o que eu fiz.